Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, na moral, mano, isso aí é Totalmente desanimador, eu não fico bravo Claro que eu fico um pouco bravo, mas eu fico muito Chateado, velho, porque, porra, velho Se você é BR, velho, vamos valorizar a gente Vamos deixar a gente com fama de bosta Com gente que usa hacker Eu vejo muito na sala, quando tem um hacker, às vezes nem é brasileiro Mas os caras já acham que são, tá ligado? Porque já tem essa fama, velho Então isso é foda, velho Porque, querendo ou não, mancha o nosso nome Tá ligado? E aí a gente joga muito bem, velho A gente não precisa de hacker nesse jogo, velho É, aqui roda muito tudo liso, assim Lógico que, eita, porra Quem tem um ping melhor Vai acabar se dando bem Bem melhor que o outro Mas, porra, velho, você pode comprar os bagulho e tudo aqui De GP, mano, tá ligado? E, tipo, não tem necessidade, velho, de você Você querer Usar um hacker num jogo que você tem As armas de cash aí, tudo de GP Todas as paradas, as porra todas, tá ligado? O jogo é bem equilibrado, então Tipo, só vai manchar o nosso nome isso, velho Sou sim Então isso eu não queria Dar um aviso pra vocês aí Pra quem me acompanha Se você tem algum amigo aí, cara Que joga também, porra, velho Fala pro cara não jogar com hacker, velho Pô, não precisa disso, mano Aqui, ó Aqui você não precisa fazer moral com ninguém, velho Você só Caralho Você só precisa jogar bem Tipo, eu mesmo jogo aqui pra brincar, cara Eu não ligo pra cadê Pra merda nenhuma, velho Se jogar bem, jogou Se não jogou, foda-se, velho Então você não precisa vir estragar o jogo, velho Que tá legal, que tá bacana Ai, fiz merda Porra, o jogo tá legal, velho Você não precisa vir aqui O hacker coisar, tá ligado? Avacalhar Ou fazer por graça Sabe? Não precisa, mano Tenta se adaptar, tá ligado? Tenta Tenta, sei lá, cara Usar sua skill Tenta aprender Aqui, como ninguém vai te conhecer Provavelmente Seria que Tipo, você nem usa O seu nick do brasileiro Pra ninguém saber quem é você Você pode, tipo Nubar Aqui ninguém vai falar nada, mano Então, calma, cara Não precisa ficar usando o hacker Aqui nessa porra, tá ligado? Assim, pra falar a verdade Eu encontrei, acho que Uns quatro hackers E eram tudo patente Que começa, tá ligado? Assim É uma coisa leviana Tipo, dá pra você Fazer de conta que não vi Ou que é um ou outro Que tem as Que tem um firefight e tal, velho Mas, pô, velho Aí fica a fome de brasileiro É, esses brasileiros Não sei o que E, tipo, se for pra fazer graça Então piorou, cara Porque isso não tem graça, velho Você querer vir manchar O nome dos brasileiros Porque você quer fazer graça Tá ligado? É bosta isso, né? É quem não tem maturidade, mano Então tenta, pô Fazer uma reflexão aí Falar, não, cara Não vou avacalhar o jogo dos caras Tem muita gente que é legal Que quer jogar sério Eu não vou fazer cagada E, porra Confia no seu taco, velho Pode ter certeza que você é melhor Que esses gringos aqui Tem muito gringa que joga bem Tem muito gringa Tem, tem Os caras que jogam bem pra caralho Mas, os brasileiros São bem melhores, velho Com certeza Bem melhores Bem melhores O meu pinga aqui Eu acho que deve jogar no 200 Mais de 200 Eu sei que ele varia de 200 a 300 Então, é muito complicado de jogar, cara Pra vocês terem noção A minha internet, velho É 0,6 De upload, cara Então você Caralho Então você pensa o tanto que é foda Mas, cara Eu acho que É um sonho que eu tinha de jogar Aqui no Airface americano Ver como é que é Ver com meus próprios olhos E eu tô conseguindo realizar Então, é válido Eu vou fazer esse sacrifício aqui Jogar do jeito que dá Eu acho que vocês também vão curtir Conseguir trazer Novas séries Novas armas Etc, né Porque Entendo ou não Às vezes chega muita coisa aqui primeiro, velho Tá, porra Corre, bag Então Às vezes fica mais fácil De trazer alguma novidade pra vocês Eu já venho aqui no Airface americano E já posto Já faço algum vídeo Alguma coisa avisando Porque lá do como Eu não consegui a parceria com a level up Então Vai ter que ser pelo Airface americano O bagulho aqui é frisão É 0,800 O cara aqui É 0,800 Então Custa nada, né Aproveitar isso Caralho Ah, tem um cara aqui Puta Dei bobeira agora Dei mole Tava carregando novice Cara, velho E pô O Hangar 2.0 Tá muito bacana Eu gostei bastante Desse mapa Tá bem louquinho Tá bem legal Ainda mais eu que Amo jogar Hangar Eu amo jogar Hangar O mapa que eu mais gosto Já me papou Porque o cara deve ter O cara tem Eu O cara me papou Vagabundo Pra ali, parça Nossa Essa arma aqui também é muito ruim, cara Não conselho vocês a comprarem ela Só se for que nem eu Eu não tenho outra arma Então Tem que ser essa, cara Não tem outra Não tem outra que eu falo Pô, não Que é burro Vou comprar porque eu gostei Eu peguei acho que a SIG Por alguns dias Porque eu upei Mas eu acabei comendo bronha E não consegui aproveitar nada dela É, sim Eu fui burro pra caralho Mas fazer o que, né E eu também, tipo Não vou abrir mão de jogar Airface brasileiro Airface BR Pra só jogar o americano Não vou Não sou esses Aí, viu Por exemplo Eu pulei E o cara com certeza Deu tempo dele me pegar Tá ligado Isso atrapalha um pouco Lógico que eu acho que Se eu escolher um servidor melhor Talvez eu Consiga ter uma conexão melhor Mas Como eu não fui atrás disso Eu não queria ficar saindo do jogo Eu já queria gravar Então eu fui assim mesmo Sai daí, parça Sai daí, irmão Sai daí, irmão Sai daí, irmão Sai daí, irmão Tô vendo esse cara aqui O cara veio pra cá Ai, caralho Cadê esse cara? O cara me viu, velho Isso que eu vi Isso que é foda, velho É igual eu falei Pra strafar É pureza Nossa, o cara veio em mim, mano Tinha um engenheiro na frente dele E ele veio em mim Pelo menos estamos ganhando, né, velho Faz tempo que eu não gravo uma Que eu ganho Porra, só perdendo nessa porra Tava perdendo pra caralho, velho Encontrava um time legal E bom Time que dava aquela Aquela força Essa arma aqui é muito ruim Na moral Não comprem ela Acho que já tá explicado Por que eu nunca tinha gravado ela antes No Airface BR Porque é muito ruim É tanto ruim quanto o recoil Quanto o hipfire Na moral E como eu ainda não tenho Eu tenho aqui, gurizada Que nem eu falo É tudo tipo de cache E vira GP Só que querendo ou não Você tem que ter um nível Pra poder Pra poder liberar as paradinhas Tá ligado? Não é assim Você vai chegar lá e compra Então Como tem nível Que eu posso comprar algumas armas Que nem a Asval Asval é por nível aqui Eu não posso comprar Asval ainda Por exemplo Dando um exemplo aqui Já tem armas que eu já consigo Mas No começo só um pouco Então eu preciso dar uma upada aqui Tá ligado? Ó Essa arma aqui De dois Só hitmark É dureza Nossa Explodiu uma Dá vida aqui Médico Galo aqui Não consigo ficar aqui Nossa senhora Desculpa Então né Que tiro que eu tomei Irmão Deixa eu jogar essa bomba Deixa eu jogar essa bomba Aí acabou Bom gurizada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Cara Essa arma aqui Pra falar a verdade É dureza Adoro o coração De jogar com ela Mas tentei dar o meu melhor E Esse vídeo foi mesmo Pra trazer Minha primeira gameplay Do Warface americano Esse primeiro contato com vocês E eu pergunto Cara Se vocês querem que eu traga Mais vídeos do Warface americano Com armas variadas Ou mapas variados Vocês comentam aí Que eu vou Sempre Dei os comentários Ouvi-los Esse cara deu 30GS de 43 É o que eu falo Tá ligado É estranho E geralmente Provavelmente pelo ping É brasileiro É complicado Não tem como provar Mas aqui tem o Firefighting Dois Um dia Dois Ele toma ban É porque é muito estranho Tá ligado O cara fez 40 33 kills Então como eu não enfrentei O cara não dá pra eu saber Mas é foda Com certeza o cara é brasileiro E tipo Se for hacker Tá estragando o jogo Tá ligado Esse é um exemplo Que eu tava falando Esse foi mais um vídeo Pra falar sobre isso Pra você que quer jogar Por favor cara Não venha com hacker pra cá E isso é muito bosta É coisa muito idiota Você não precisa disso Você é melhor que isso Creio eu né Então Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E até a próxima Fui